Gente, eu nunca tinha visto assim um pinguim do lado de uma pessoa. Gente, é muito grande o pinguim. Olha isso, que fofurinha. Ai, eu quero carregar no colo. Será que deixa a gente carregar no colo ou ele ia dar uma patada em mim? Não sei, mas é muito fofo. E eles são altos, né? Eles batem, tipo, acima do joelho de uma pessoa. Eu não sabia que eles eram tão grandão assim, não. Eles são muito fofinhos, os pinguins. Tá cansado de ver as pias entupidas da sua casa? Porque sua irmã tem muito cabelo. E os cabelos ficam jogados por todo o ralo. Não se preocupe, olha o negocinho ali pra poder te ajudar, né? O ruim é que fica muito aparente, né? Esses cabelinhos. Imagina, a pessoa tá uma catada em... Aí fica só o catarrão lá, nojentinho, pra todo mundo ver, né? Ai, cara, não sei se é uma boa ideia isso. O cara realmente tá passando nervoso com o jogo. Gente, a cabeça dele tá quente desse jeito. Estranho, né? Oxi. Ai, gente, ideias pra fazer um ursinho de biscoito, ó. Tem que fazer tudo bonitinho e depois coloca no forno pra assar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar lindo. Nossa, amassou tudo, gente. Tá lindo. Pelo menos ficou os olhos e o nariz, né? Coitado.